A CIDADE NO BRASIL 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 PEDAÇO DA PIZZA Em parceria com os sites Gamefica e Gamechamps Realizou um campeonato hoje em São Paulo de Street 4 e FIFA 13 A coisa está começando a esquentar Veio bastante gente e se você perdeu e está descobrindo agora do que a gente está falando era só ter acompanhado mais os nossos canais né filhão Pra quem veio e não estava necessariamente participando do campeonato tinha também Arcade com uma porrada de jogos clássicos, Rock Band e é claro a pizza deliciosa do pedaço da pizza A CIDADE NO BRASIL Vamos conversar agora aqui com o Diego grande campeão de Street Fighter 4 Está emocionado? Fiquei surpreso que eu consegui ganhar dos meus amigos dois dos competidores que estavam aqui são os mais fortes da cidade então eu fiquei sim, bem surpreso de ter conseguido vencer Primeiro campeonato que você participa ou já é veterano? Não, eu participo de bastante campeonato eles também Street Fighter está sendo bem jogado no Brasil já vieram vários competidores do mundo pra cá e a gente tem campeonatos com uma certa frequência E a dúvida que todo mundo quer saber o que você vai fazer com o prêmio milionário vai comprar uma casa pros seus pais vai pegar aquele carro importado que você sempre quis ou vai gastar em joguinho mais tempo pra ficar melhor e ganhar mais campeonato e alguém fazer as mesmas perguntas bestas de novo Acho que eu vou comer pizza Ótima sugestão Inclusive venha o pedaço da pizza a melhor pizza de São Paulo e ainda tem joguinho e campeonato e todos curtem Tô certo? É certo A gente tava esperando acabar o campeonato de Fifa pra entrevistar o grande vencedor só que ele foi embora e não quis falar com a gente então a gente vai tentar falar com o vice campeão pra ver se ele cede a gentil palavra pra gente A gente vai conversar agora com o Fábio vice campeão de Fifa Tá emocionado? Um pouco cara, um pouco foi difícil Já tinha participado de algum campeonato? Primeira vez? Não, primeira vez Primeira vez e consegui chegar na final aí foram partilhas difíceis mas foi bem divertido Dá pra voltar pra casa feliz e falar olha mãe ganhei vamos tomar uma breja que vem no kit junto Tomar uma cerveja, comer uma pizza e curtir agora né Final de evento e agora vamos pro que interessa que é curtir mesmo né rock band, clássico dos clássicos Eye of the Tiger vou dar todo o talento vocal que eu não tenho aqui curte show aí não se esquecendo dá um curtir pra nós joinha se inscreva no canal e até o próximo Joga aí abraço oh Eye of the Tiger is the tree of the fight rising up to the challenge of arrival Oh 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 Tchau, tchau.